Eu sou João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Andifes. Estamos apoiando fortemente a Marcha pela Ciência. Nesse momento, reagimos bem, com conhecimento e solidariedade. Fundamental apoiar a pesquisa em todas as suas dimensões, em todas as áreas. Ciência, cultura e arte são nosso elemento. Fique em casa pela ciência. Fique em casa pela ciência.